A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe de pérola, um botão na toeira minha mão Fala de amores e intrigas, repúblicas latadas Que segredos guarda a lua, passos perdidos na rua Choram tristes raparigas que nunca foram beijadas Mãe de pérola, um botão na toaira minha mão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De ruas treitas, de pátios e escadinhas De arcos medievais Pedras nunca estão sozinhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ponte de Pedro e Inês, o Jardim da Sereia, Conimbriga e o que não vês, Mouros chamaram-te Columeria. Ponte de Pedro e Inês, o Jardim da Sereia, Conimbriga e o que não vês, O Jardim da Sereia, Conimbriga e o que não vês,